Acho que a educação física é uma área bem plural, eu diria com certeza isso. Então, de certo modo, nós temos que nos apropriar de diferentes disciplinas, diferentes áreas do conhecimento e operacionalizar isso no que a gente chama de cultura corporal do movimento. E aí, então, a gente estuda bioquímica, a gente estuda anatomia, a gente estuda biomecânica, filosofia, antropologia, pedagogia, sociologia. Então, as biológicas são bem fortes na educação física, todo mundo pensa, pelo menos imagino que pense a educação física bem por esse lado, mas a contribuição das ciências humanas e exatas é cada vez maior.